Bom dia a todos e todas. Em meu lugar, agradeço ao caro amigo Antônio, presidente, pelo convite. Eu e a Auditoria Cidadã da Dívida, todo o nosso coletivo, ficamos muito honrados com esse convite para estar aqui nesse congresso da Amprev. Agradeço aqui a Maria Santíssima. Essa mesa está maravilhosa, coordenada, nada menos do que pela Maria Santíssima, não é mesmo? Então, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, não é mesmo? Então, vamos lá. O tema do painel é... Vou falar aqui, pode ser? Vou ficar aqui nesse cantinho, por causa das telas, porque vocês não têm que ficar olhando para lá e para cá. O impacto das reformas sobre o direito dos servidores, a Auditoria Cidadã da Dívida e swap cambial. Então, um apanhado, não é? E está tudo interligado. Tudo isso está... Muito obrigada, Antônio. Está tudo interligado. Vamos lá, Afonso. Primeiro, em que conjuntura que surgem essas reformas, que, na verdade, são contra-reformas, que retiram direitos duramente conquistados pelos servidores? Em que ambiente que vêm essas reformas? Num ambiente de corrupção generalizada, que atinge todos os poderes, atinge o Executivo, denunciado, acabou de gastar 6 bilhões em emendas parlamentares para se livrar de um processo. Não foi? Nós assistimos ao vivo e a cores. 6 bilhões atinge o Legislativo, são um terço do Senado denunciado, mais de 100 deputados denunciados, só os ambos... Tem um presidente do Senado preso, dois ex-presidentes da Câmara presos, e, incrível, o grau de corrupção. E essas pessoas é que estão votando. Estão lá denunciados e estão votando. A corrupção atinge até mesmo setores do Judiciário e até do Ministério Público. Tem um procurador. Não foi? Infelizmente. Então, nesse ambiente de uma corrupção que, infelizmente, atinge setores de todos os poderes, vem aí essa avalanche de reformas. E todas estão conectadas entre si. Enquanto a reforma trabalhista, que já passou, já passou, inclusive, diante de um engodo, o presidente jurou que iria mandar uma medida provisória para rever vários pontos. Até hoje, essa medida provisória não saiu. E passou a reforma trabalhista, um dos itens dela, o trabalho intermitente. Como conciliar o trabalho intermitente com a exigência de 25 anos de contribuição? Que a reforma da Previdência exige. É impossível conciliar. Então, todas aquelas categorias que vão ficar submetidas ao trabalho intermitente, garçons, manicures, faxineiros, etc. São várias categorias que vão deixar de ser contratadas por mês para serem contratadas nos dias em que o empregador precisa delas. todas essas categorias. Todas essas categorias, adeus, aposentadoria. Não vão ter mais o direito de se aposentar. E a reforma tributária, que não estavam falando nela e agora estão falando, transforma a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o PIS e o PASEP em imposto. E ainda falam que essa reforma é neutra. O que acontece quando você transforma uma contribuição em imposto? Você acaba com a vinculação de sua destinação. Então, é um bote sorrateiro ao financiamento da Seguridade Social, a reforma tributária. Então, todas as reformas estão conectadas entre si. E por que estão acontecendo essas contrarreformas? O que está por trás disso? Fazer sobrar mais dinheiro ainda para os juros. E tudo isso justificado pela crise. E o que é que provocou a crise atual? Nós tivemos no Brasil alguma calamidade? Alguma quebra de safra? Alguma guerra? Algum tsunami? O que é que provocou a crise aqui no Brasil? Essa crise foi fabricada. Muito bem fabricada. A corrupção é um dos principais ingredientes, mas não é o maior. O maior é a política monetária. Por isso que foi muito bacana vocês colocarem a questão do swap cambiar no título, porque é um dos tópicos da política monetária que eu faço questão de abordar aqui, porque nem nas universidades mais importantes não se ensina o que está por trás da política monetária de forma simplificada. se ensina de forma complicadíssima, com modelos econômicos que vêm lá de Chicago, fórmulas de páginas e páginas de páginas, que põe a meninada brilhante, de cabeça baixa, mas não pensa, não vê o todo, não vê o que precisa ver. Então, tem aqui um link, olha, essas telas estão aqui disponíveis, podem divulgar, usar à vontade, o nosso trabalho não tem direito autoral, a gente faz é para multiplicar mesmo. Então, tem um artigo recente que eu publiquei aqui sobre o que provocou a crise atual. Pode passar. Então, a crise tem justificado o quê? Essa avalanche de reformas. Já passou a emenda 95, que estabelece o teto rebaixado, equivalente ao teto das despesas de 2016, que vai valer por 20 anos só para as despesas primárias. Todo mundo sabe o que é despesa primária? Despesas primárias são somente as despesas com a manutenção do Estado, todos os poderes, despesa de todos os poderes, e todas as despesas dos serviços prestados à população. Então, vocês vão dizer, mas, peraí, o que ficou de fora das primárias? As despesas financeiras. Então, toda aquela propaganda, PEC do teto, controle de gastos, controle só dos gastos primários. Nem é controle, é só estabelecer um teto rebaixado. E aí, o que vai ficar de fora do teto? Sem controle, sem limite. O gasto financeiro, a vontade. Então, aqui no Brasil, estabelece lá a taxa de juros que o mercado quer. E sacrifica as despesas primárias para dar conta daquele juro. Sacrificou ao máximo, não deu para pagar aquele juro, não? Emite mais título e paga o juro que o mercado quer. Ah, mas o artigo 167 da Constituição proíbe emitir título para despesa primária. Não tem problema. Faz uma manobra e contabiliza juros como se fosse amortização ou rolagem. É o que nós temos denunciado desde a CPI da dívida em 2010. Mas ninguém, nenhuma autoridade quis olhar isso até hoje. Então, nós estamos aí. Bom, já passou a emenda 95, então. Já passou a emenda 93. A DRU, desvinculação das receitas da União, morde 30% do orçamento da Seguridade Social. Para quê? Para pagar mais juros. A lei complementar 159, drástico ajuste fiscal para os estados em troca de uma moratória da dívida dos estados, que já foi paga várias vezes e também nunca foi auditada. A PEC 287, que é essa aberração dessa contrarreforma da Previdência, a lei 13.416, que autoriza a produção do real no exterior. Vocês viram isso? Isso aí foi abafado na mídia. Foi uma medida provisória do Temer, foi rapidamente aprovada no Congresso. desde a Idade Média, toda nação é reconhecida quando é capaz de cunhar e ter a sua própria moeda. O Brasil está na nossa Constituição, imprimiu o real, a prerrogativa exclusiva do Banco Central através da Casa da Moeda. Cederam, vai ser impressa no exterior e agora ainda querem privatizar a Casa da Moeda. já passou a reforma administrativa, que inclusive extinguiu o Ministério da Previdência, entre outras coisas. Passou essa lei 13.334, que acelera as privatizações e projetos de lei estão no Congresso para implantar no Brasil um esquema financeiro fraudulento, mais grave do que o esquema financeiro que utilizou derivativos e abalou a economia americana e abalou a economia europeia. O que está entrando aqui no Brasil é mais nocivo do que todos. Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar nele também. A desculpa é securitização de dívida ativa, uma propaganda irresistível. Porque todo ente federado, a União, os Estados, os municípios, possuem um problema, um estoque de dívida ativa, que eles não conseguem arrecadar. Então, a propaganda é que vão vender a dívida ativa. Mentira! Não vai vender a dívida ativa. A dívida ativa não sai do lugar. Vai continuar lá sendo cobrada pelos procuradores, etc. A gente vai falar nisso. A propaganda é irresistível e é uma fraude tremenda. Pode passar. Bom, e a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, para que retirar direitos? Para que privatizar todos os bens, inclusive as joias da coroa, como Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica? Para que? Se o Brasil é tão rico, para que retirar direitos das pessoas? Que país é o Brasil? O Brasil é a nona maior economia do mundo. Nós temos a maior reserva de nióbio, o mineral mais estratégico do planeta. Todo mundo já ouviu falar do nióbio? Maravilha. Mas não temos só nióbio, não. Nós temos mais 55 minerais estratégicos. Alexandrita, que só existe aqui, e mais uma série de outras. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo, a maior reserva de água potável, a maior área agricultável, riquezas minerais diversas, terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas, extensão territorial continental, e falamos o mesmo idioma, isso é um grande patrimônio, clima favorável, batemos recorde de safra todo ano. Temos potencial energético, nós temos todas as matrizes energéticas em abundância. Nós temos, principalmente, riqueza humana e cultural, nosso povo é um povo maravilhoso, mas não tem oportunidade. Nós temos riquezas financeiras também, reservas internacionais, lá no caixa do Banco Central americano, e mais 100 bilhões, onde a gente nem sabe onde está, nós sabemos que 260 bilhões estão no caixa do FED em títulos da dívida norte-americana, porque eles divulgam. Os outros 110 bilhões de dólares, nem sabemos onde estão, porque aqui no Brasil, essa informação é sigilosa. Mas nós temos, ao todo, mais de 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós temos 1 trilhão e 100 bilhões de reais no caixa parado no Banco Central, remunerando sobra de caixa dos bancos. Essa é outra maquiagem. São as tais operações compromissadas. Um dos itens da política monetária que ninguém sabe, ninguém olha. E todo ano, olha, nós da Auditoria Cidadã temos feito um trabalho que a gente compara em regime de caixa, dados oficiais, site da CGU, todas as receitas realizadas. Não é a programada estimada, não. O que é realizado. E comparamos com o CIAF, despesas pagas. Então, no ano, nós comparamos 2014, 2015, 2016 e agora vamos fazer dos outros anos. Todo ano sobram centenas de bilhões de reais. Mas o assunto todo não é déficit? Como é que está sendo calculado esse déficit? Não é pelo regime de caixa. Esse déficit inclui os prejuízos do Banco Central, os prejuízos da política monetária do Banco Central. É um escândalo. Quando você olha em regime de caixa, é engraçado que o governo gosta de comparar a dívida pública com a nossa dívida pessoal. Gosta de comparar tudo com a nossa vida. Mas não compara o regime de caixa de entrada e saída, que é o que, de fato, acontece na nossa vida. Correto? O que acontece quando a gente compara? Em 2015, sobraram 480 bilhões. Nós pedimos esclarecimento sobre isso. Sabe o que o Tesouro Nacional respondeu? Títulos emitidos e vendidos, além do necessário, para formar colchão de liquidez. Colchão de liquidez. Então, olha como é que você fabrica uma crise. Contrata, quem aqui que contrataria uma dívida, além do necessário, para ficar pagando o juro dela? Só para ter uma reserva para pagar juros que vai vencer. Olha como é... Vamos pegar só 2015. 480 bilhões de títulos vendidos, além do necessário. Com que taxa de juros? 14,25%. 90 bilhões de prejuízo com swap cambial. E mais uma despesa de cerca de 200 bilhões para remunerar essa sobra de caixa dos bancos aqui. 1 trilhão e 100. Pronto. Fabricou a crise. Em um ano. Então, olha só, vocês concordam que toda essa riqueza aqui é real, palpável? Tudo isso que eu falei aqui? E eu pergunto, nós vivemos nessa realidade de abundância? Não. A gente vive num cenário de escassez. E eu faço questão de usar essa palavra cenário, porque cenário, se a gente quiser mesmo, o que a gente faz com ele? A gente arranca, muda. O cenário é de escassez, é de crise, de crise econômica, nós estamos em processo gravíssimo de desindustrialização. A nossa indústria já ocupou 30% do PIB, está em menos de 9% e em queda. Queda na atividade comercial, desemprego recorde, perdas salariais, privatizações, encolhimento do PIB desse gigante Brasil. Gente, é um cenário de escassez inaceitável. Incompatível com a nossa riqueza. Uma crise social decorrente dessas crises econômicas e financeiras, crise política, ética, crise ambiental, porque toda essa riqueza mineral aqui tem sido explorada pelo setor privado de forma totalmente, muitas vezes clandestina, sim, tem muito contrabando, mas de forma totalmente inescrupulosa. Olha, antes, quando a Vale era pública, tinha os períodos de interregno em que parava para escoar a água da mineração. Agora, no setor privado, não, é lucro, turno sobre turno, mas não dá para a terra absorver a água. Azar faz barragem, mas essa barragem vai estourar. E que estoure, que mate, como mataram o Rio Doce, 20 pessoas, toda atividade econômica naquela região rica e belíssima de Minas Gerais. E agora o judiciário ainda cancelou as multas e as obrigações. Então, o cenário é um circo e nós, como palhaços, vivendo num dos países mais ricos do mundo, ajoelhados, submetidos, com mais da metade da população na pobreza, na miséria, milhões de pessoas jogadas nas ruas, milhões passando fome no cenário, no celeiro do mundo. E por que estamos assim? Porque queremos, porque aceitamos, porque no dia em que nos mobilizarmos, arregaçarmos as mangas de verdade, a gente muda, porque isso é cenário. Pode passar. O que separa a realidade de abundância do cenário de escassez? A gente tem que identificar isso, senão vamos virar eternos palhaços. Muita coisa. Aqui eu vou concentrar no modelo econômico, porque é uma das hastes mestras que seguram esse cenário. E o modelo econômico tem vários sustentáculos. Eu selecionei três principais aqui. A política monetária suicida exercida pelo Banco Central. E esse termo suicida não é meu, é do famoso economista Thomas Piketty, que fala que o papel do Banco Central seria praticar juros baixos e irrigar a economia com moeda, para garantir o desenvolvimento, o investimento, a geração de emprego, etc. O nosso Banco Central, em vez de juros baixos, historicamente praticamos as taxas de juros mais elevadas do planeta, e, em vez de irrigar a economia de moeda, não emite e ainda enxuga um trilhão e cem bilhões que sobra no caixa dos bancos. E não só enxuga, como remunera diariamente, ainda cria uma despesa em cima disso. Então, gente, suicida com força. O que mais? Qual a outra haste desse modelo econômico? O modelo tributário regressivo. Eu trabalhei com isso quase 30 anos na Receita Federal. É um modelo às avessas do que deveria ser. Não tributa a distribuição de lucros. O banqueiro, estou falando bancário, não, estou falando banqueiro, o dono do banco, pode receber bilhões? Isento. Não paga imposto de renda? Está? Isento. Remessa de lucro para o exterior? Isento. Imposto sobre grandes fortunas? Está só na Constituição. Não é regulamentado, nunca foi cobrado. Quando eu fui presidente do sindicato, nós fizemos um cálculo. Se cobrássemos 5%, uma alíquota de 5%, de fortunas superiores a 50 milhões de reais. Então, nós não estamos falando de quem tem uma casa, um apartamento, um sítio, dois caras. Não. Fortunas acima de 50 milhões. Isso lá no início da década passada. Sabe quanto que arrecadaríamos? 90 bilhões. Mas, o que dizem? Não dá para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Mentira. É porque o modelo é desenhado para concentrar renda e riqueza. Então, se é para concentrar renda e riqueza, não pode cobrar imposto sobre grandes fortunas. E etc. Então, são várias distorções no nosso modelo tributário que faz com que o que ganha menos é que pague mais. E outro pilar do modelo econômico, o sistema da dívida. Para alimentar o sistema da dívida, vem o ajuste fiscal. Tem que cortar em tudo, como cortou a emenda 95, já aprovada. Com ela, o ajuste fiscal foi parar no texto constitucional e vai valer por 20 anos. O sistema da dívida exige privatizações. Todas as privatizações desde Collor. Passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, porque todo mundo privatizou. Para onde foram os recursos das privatizações? Para pagar a dívida. As contrarreformas. A contrarreforma da Previdência, cujos argumentos não se sustentam, nada mais é do que um mecanismo para diminuir o gasto com a pasta da Previdência para sobrar mais para a pasta financeira. E não param de ser criados novos esquemas que geram dívida pública. Então, eu falei que eu ia explicar um pouco mais a política monetária, não só porque é o título que vocês colocaram na palestra, mas porque isso aqui não é explicado em lugar nenhum. É impressionante. Sob a justificativa de controlar a inflação, o Banco Central pratica a taxa de juros mais alta do planeta, e juros altos não servem para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. O que é que provoca a inflação no Brasil? Preços administrados, preço da gasolina e outros combustíveis, preço do transporte, energia, telefonia, plano de saúde e outras tarifas, inclusive tarifas bancárias. Isso é que empurra a inflação aqui no Brasil. Subir juros vai fazer cair o preço da gasolina? Pelo contrário, pode fazer até aumentar. E também preço de alimentos, o que é absurdo, porque com esse clima, com essa terra, com essa água e gente para trabalhar, é uma insanidade a gente ter inflação de alimentos no Brasil. Então, é uma política... Então, essa taxa de juros mais elevada do mundo só serve para aumentar a remuneração e o gasto com a dívida, fazer crescer a própria dívida. E a restrição da base monetária é aquela operação compromissada que eu falei. O Banco Central controla o volume de moeda na economia. Na verdade, é assim, os bancos comunicam todo dia para o Banco Central o que eles têm em caixa. E o que o Banco Central faz? Não precisa ficar com esse dinheiro parado na sua gaveta. Passa aqui que eu ponho na minha gaveta e te entrego o título da dívida. E te remunero diariamente pelo tempo que você, banco, quiser. É isso que está por trás desse compromissada. O Banco Central tem o compromisso de desfazer a operação na hora que o banco quer. E olha o volume disso, gente. Olha o volume. Um trilhão e cem bilhões. Olha aí a escassez de moeda. Não tem dinheiro para emprestar. Porque o Banco Central faz isso. E aí, com escassez de dinheiro, para onde vão os juros de mercado? Pensem comigo. O que vocês acham que iria acontecer se o Banco Central não enxugasse esse um trilhão e cem? Se deixasse esse um trilhão e cem no caixa dos bancos? O que vocês acham que ia acontecer? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado? Eles iam querer emprestar. Mas, para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar os juros. Então, juros de mercado no Brasil chega a 400, 500% no cartão de crédito. Por causa dessa política do Banco Central, com a desculpa de controlar a inflação. E isso está na raiz da crise. O outro aspecto são as operações de swap cambial que o Banco Central faz. Com a desculpa de que o Brasil importa muita coisa, se não equilibrar o crescimento da moeda, isso aí vai gerar inflação. Gente, não é isso. Tanto é que não tem transparência nenhuma nesses contratos de swap cambial. Que, da forma praticada no Brasil, são ilegais. Isso está escrito nesse processo aqui do Tribunal de Contas. Está o número aqui, depois vocês podem acessar na íntegra e ler. O Brasil é um dos únicos países que faz swap cambial da própria moeda. É uma aposta. O Banco Central faz um contrato em reais, admitindo, garantir a diferença do dólar para cima ou para baixo nas operações de swap reverso. E outro dia eu descobri que tem um swap de arrependimento. Não é quebra de contrato, não? Então, se o banco lá, o especulador, faz o contrato de swap achando que o dólar vai subir, aí o dólar não sobe, o dólar começa a cair, ele vai lá e faz o contrato de arrependimento e faz o reverso. Entendeu? E depois, tudo isso, tem outro artigo aqui que tem o link, O Banco Central está suicidando o Brasil, depois vocês podem ver também. Olha aqui, só em 2015. Leiam comigo esse título de uma matéria do Globo. Não sou eu que estou dizendo, não. Leiam comigo. Banco Central... 90 bilhões. Na prática, foi muito mais. Porque eles compensam com a atualização da reserva lá fora, que não é receita efetiva, é meramente contábil. Isso aqui, gente, está na raiz da crise. Está na raiz da crise, porque esse rombo, 90 bilhões aqui reconhecidos, é um orçamento da educação praticamente anual. É uma bolada. Então, parabéns porque vocês colocaram no título da...